Os nossos botafoguenses, três botafoguenses mandaram comentários e críticas para a gente comentar aqui. Meu nome é Thiago, sou administrador do perfil Botafogueando lá no Twitter. E a minha dúvida é mais em um cenário de que tudo dando certo, o sistema sendo implementado, se nós vamos ter alguma garantia de que os investidores daqui a alguns anos, ou 5, 6 anos, por exemplo, não vão desistir do projeto e aí isso pode acarretar em prejuízo, ou tudo ir por água abaixo. Se existe alguma garantia para que vincule os investidores ao projeto da Botafogo S.A. Esse é o Thiago Ribeiro do arroba Botafogueando. E aí, os investidores colocam lá os 350 milhões, entram na S.A., se tornam acionistas dela e daqui a 5 ou 10 anos eles decidem, ah, não quero mais brincar disso aqui não. Dá? Dá para pular fora? Assim, fácil? É, então, na verdade, assim, um investidor individualmente, ele pode a qualquer momento querer sair. Qualquer investidor dentro desse processo, ele pode a qualquer momento desistir. A maneira que a gente está montando, justamente, é para evitar situações como já ocorreram em alguns casos na Europa, onde você tinha só um investidor, aquele investidor, ele era, vamos dizer assim, 100%, vamos dizer assim, do capital que estava se aportando ao clube, e em algum momento ele se desinteressou e parou de investir, porque teve outras oportunidades. Então, uma das coisas que a gente caminhou nesse projeto em termos de modelo foi justamente a questão de você não ter uma preponderância ou você não ter uma situação onde um grupo muito pequeno de investidores fossem dominantes ou fossem majoritários no processo. Justamente porque, quando você tem uma coleção maior de investidores, não estamos falando de 100% ou de 200%, estamos falando de um grupo aí, provavelmente alguma coisa entre 10% a 30%, 40%, a gente vai ver exatamente qual é o grau de interesse agora. Mas que eles não só vão estar trabalhando juntos, como vão estar tomando decisões juntas em cima de uma visão de rentabilidade. Todos eles querem retorno a longo prazo. Então, vamos supor que um ou dois investidores no meio desse caminho desistam. Os outros 8 a 38, eles vão continuar. Por quê? Porque todo mundo entende, e no Brasil não vai ser diferente do que acontece na Europa e nos Estados Unidos nas ligas profissionais, de que esporte é algo extremamente rentável. Esporte bem gerido, entretenimento esportivo bem gerido, ele tem uma excelente rentabilidade. Se não fosse isso, não existiriam todos os clubes das ligas profissionais americanas, todos os clubes, exceto o Real Madrid e o Barcelona, na Europa, de relevância, não seriam clubes e empresas. Se isso acontece, é porque o negócio é rentável. Então, e que todos eles estão olhando essa oportunidade, não só do ponto de ajudar o Botafogo, mas olhando, puxa, isso aqui é um bom negócio. Isso aqui é o Botafogo tocado de maneira profissional, de maneira com executivos de primeira linha, pensando estrategicamente a longo prazo, tomando decisões a longo prazo, não circunscritas pelo mandato político do presidente, mas coisas estruturais que vão levar cada vez mais o clube a crescer, o retorno vai ser muito bom. E o que todo investidor quer quando ele tem um bom retorno? Ele pega a parte do retorno e se remunera, obviamente, mas, em geral, boa parte do retorno é reinvestido dentro do negócio para poder crescer mais e gerar mais retorno e que essa roda continue. O Botafogo tem uma grande vantagem nesse processo, que é ser o primeiro. Então, sendo o primeiro, ele vai poder colher muito mais rápido do que os outros que verem na sequência esse círculo virtuoso e é por isso que as manifestações de interesse de investidores têm sido grandes. A gente ainda não tem nada fechado, eu tenho até listo na imprensa que existem vários investidores já assinados, não tem ninguém assinado, mas vários têm procurado, inclusive investidores não botafoguenses, inclusive não só pessoas físicas, mas pessoas jurídicas, fundos. Por quê? Porque eles estão olhando o grupo que está se formando, estão olhando o potencial do clube com esse saneamento e falando assim, cara, isso aqui vale a pena eu botar meu dinheiro porque a rentabilidade, isso vai ser boa. E veja só, nós estamos falando em rentabilidade simplesmente com as operações do dia a dia. Patrocínio, bilheteria, televisão. Boa parte desse processo também é o investimento na base. E a gente sabe, aí sim, quando a gente tiver uma base forte com um time que seja uma excelente vitrine desses jogos de talentos, o potencial de venda de jogadores hoje cada vez mais no mercado é muito alto. É muito fácil para um clube hoje, bem trabalhado, sem a pressão, sem a faca no pescoço de ter que vender para fazer caixa, fazer 10, 20, 30, 40 milhões de euros numa venda num jogador talentoso. E claro que os investidores estão olhando isso. Puxa, o Botafogo pode ser um grande excelente de talentos que vai se reverter em mais receita para o clube operacional, mas também mais receita extraordinária que vai ser retorno para eles. Então, tudo isso está gerando uma atração muito grande. Por isso esse modelo é interessante. Agora, esses investidores que entram e colocam juntos R$350, não existe obrigatoriedade de eles continuarem fazendo aportes. Se chegar daqui a dois, três, cinco anos e eles decidirem está dando certo, eu quero investir mais R$20, ele vai poder, mas não há nada que obrigue ele a fazer isso. Ou seja, pode haver essa captação inicial de R$300, R$350 e depois disso você não vai ter uma obrigatoriedade. Obrigatoriedade de aportes de montante não, mas eles ficam com uma obrigação também de pagar as dívidas de longo prazo. Vamos lembrar, eles têm que pagar os outros R$350 milhões da dívida, que é aquela que está no Profute e outras, eles têm obrigação de pagar. Então, vamos supor que o Botafogo não esteja dando resultado depois do quinto ano. Eles, ainda assim, vão ter obrigação de pagar os outros R$350. Sim, a partir do sexto ano o Botafogo está dando prejuízo, aquela, entre aspas, mesada, que é aquele repasse que tem que fazer para o clube social para pagar o Profute, quem arca são os investidores. Pois, dê o clube resultado ou não. Então, eles vão ter que continuar aportando isso. E também vão ter que aportar no centro de treinamento. Então, existem obrigações de longo prazo. O que a gente estava discutindo, inclusive, até alguém me perguntou, Puxa, mas e se tiver mais gente querendo captar mais dinheiro agora? Até eu falei assim, não, agora não precisa captar mais, porque se a gente captar muito mais dinheiro do que pagar o curto prazo agora... Seu deságio vai ser difícil, né? É, vai ser que é difícil e a dívida a recompor fica muito maior. Então, é muito melhor agora a gente pagar essa parte inicial, pegar exatamente o dinheiro que a gente precisa e daqui a cinco, seis anos, se tudo der certo, o Botafogo estiver arrumado com mais sucesso esportivo, um clube saneado, com dívidas controladas e com uma estrutura de capital que permita, porque ela vai permitir a entrada de mais pessoas, o fundo vai existir, os fundos vão existir. Se eu bater um fundo americano, um fundo europeu, falando, pô, eu queria botar mais 100 milhões de Botafogo, eu quero comprar mais 10% aqui dessa SPA. Posso? Com certeza. Mais 100 milhões que vão ser investidos em jogadores, em mais treinamento, em mais captura de talentos pela base, isso assim por diante. Existem vários clubes no Brasil hoje que estão olhando junto com a gente ou com outras empresas esse tipo de processo de capitalização que não estão pegando dinheiro para a dívida. Estão pegando dinheiro para comprar outros clubes fora do Brasil, para aumentar a captação de talentos na América Latina e na África. Tem gente olhando isso para poder quitar parcelas de estádio, que vai gerar mais receita. Tem gente olhando isso para investir diretamente em jogador, na base profissional. Então, o negócio, quando começa a girar, ele é uma coisa muito favorável para os investidores. Por isso que a gente entende que não vai ter esse risco. É óbvio que dentro do regulamento do fundo, isso é uma coisa que a gente vai construir agora, nós vamos criar uma série de salvaguardas. Salvaguardas de como é que você sai, como é que você deixa o dinheiro, como é que poderia sair assim? Essa é a minha pergunta, é a seguinte. Se o nosso produtor aqui, Leonardo M. Bianchi, pega um pedaço da poupança dele e coloca 100 milhões, 100 milhões, que ele ganha bem, ele coloca 100 milhões no Botafogo. Aí, dá cinco anos, ele decide, cara, não está fazendo sentido para mim, eu achei que eu ia ser campeão brasileiro e não fui, sei lá. Eu quero esse dinheiro de volta. Não dá para pegar isso. Você vai ter que esperar os 30 anos. Todo fundo de investimento, não sinceramente, todo fundo de investimento tem regras de saída. Então, normalmente, você tem períodos para você poder avisar com antecedência, você tem uma recomposição gradual ao longo do tempo. Nós vamos definir exatamente no fundo qual é a regra. Pode ser que a regra que os investidores que se cotizam inicialmente queiram estabelecer é que você tem saída só no final do período. Pode ser a regra deles. E dificilmente daria para sair em dois anos. Se alguém entra com uma quantia que nem a do Leonardo, se ele sair em dois anos, ele quebra ou botar fogo de novo? Certamente. Quer dizer, você vai ter um período ali de freeze, de saída. Eu não acho que seja necessário você colocar trava nos 30 anos, porque a maioria dos fundos não trabalha dessa forma. Mas vai existir uma forma equacionada de... Não só de desistência, mas também o outro... Como é que você entra mais dinheiro? Porque também, por outro lado, os investidores... Poxa, eu botei o dinheiro, agora quer aparecer um cara aqui, quer botar um bilhão. Poxa, aí eu vou perder meu poder de voto aqui. Como é que isso funciona? Então, todas as regras de entrada e saída, agora, por isso que a gente tem esse apoio dos estudos de advocacia, vão ter que ser feitas para a gente poder definir bem a regra do jogo. Como também vai existir uma outra estrutura jurídica da própria relação da SPE com o Botafogo. Para preservar, por exemplo, olha, não pode trocar a cor da camisa sem avisar, não pode mudar de cidade... Sem mudar para Brasília. Todas essas regras do jogo, isso aí são contratos extremamente complexos, vão ser construídos agora. Legal. Vamos para o nosso segundo áudio dos nossos botafoguenses. Bom dia, Campilo. O meu nome é Lucas Parazano, eu sou dono do canal Botafogo no Coração no YouTube. A minha pergunta é, se o futebol feminino entra na conta do Botafogo S.A., se também vai ter um aporte financeiro também no futebol feminino, ou vai ser apenas no masculino? Essa pergunta do Lucas Frazão é bem interessante, porque hoje a Comembol obriga quem disputa Libertadores a ter um time feminino. A CBF obriga quem joga o Campeonato Brasileiro de ter um time feminino. Então, se a licença passa para a Botafogo S.A., a licença para jogar a primeira divisão, que hoje pertence ao Botafogo de futebol regatas, a obrigação também passa. Então, o futebol feminino faz parte do projeto? Sim, faz parte do projeto. Tudo que é a relação da futebol base, feminino, profissional, tudo isso faz parte da operação da SPR. Não só porque é uma obrigação, mas porque a gente entende também que o feminino faz parte do negócio e que tem uma tendência, a médio e longo prazo, de ser algo extremamente interessante. Como também a parte do esporte ligado a futebol, também vai ser gerido pela SPR. Tudo que é assunto futebol, não importa a idade, gênero, modalidade, vai ser objeto da SPR. Legal. E a gente não tem... Até os balanços não detalham isso, mas a gente recebeu num podcast sobre futebol feminino o Supervisor de Futebol Feminino do São Paulo. E ele nos deu o seguinte número, que para você ter um time competitivo para jogar a primeira divisão feminina, você tem um custo ali de, no máximo, dois milhões. Mas dois milhões por ano, você faz um bom time de futebol feminino. Ou seja, se o Botafogo gasta entre um, um e meio, dois, ele não fica mal na figura e não há um valor que vai prejudicar loucamente nesse cenário que estão desenhando. Sim, a ideia é tanto com o masculino quanto o feminino, quanto com a base, e aumentando o investimento ao longo do tempo. É óbvio que a gente tem que ir privilegiando as operações masculinas e a base, porque é elas que vão gerar concentração financeira, não só para o feminino, mas também para outras operações ligadas ao futebol. Então, por exemplo, se a gente escute muito hoje a questão se vale a pena ou não ter uma estrutura de campeonato de futebol de massa no Brasil. Nesse algum momento ainda vai aparecer futebol de salão, que é também uma área de formação muito interessante também para clubes de futebol do campo. Ligação dos meninos de 4 a 10 anos do salão para dentro do campo. Então, isso tudo aí vai ter que ser pensado, mas o carro-chefe que financia todo esse processo é o futebol masculino e profissional. Acho que as perspectivas para o feminino até melhoram também. Porque fazer parte de uma empresa saudável financeiramente aumenta a possibilidade de que o próprio feminino receba um pouco mais de investimento do que tem hoje. Olhando hoje a situação do Botafogo, que não é muito diferente da maioria dos clubes, a gente tem visto várias reportagens sobre isso, muita gente tem colocado o time feminino justamente só para poder cumprir a tabela, para poder atender a legislação. E o que se quer não é que tenha realmente um time efetivo, que honre as tradições do Botafogo, seja no masculino, seja no feminino, seja na base. Esse é o plano. Nosso terceiro botafoguense, terceiro e último. Um abraço, Rodrigo Capello, um abraço, Alexandre Rangel, da Ernest Yang. Aqui é Tiago Franklin, do canal do TF no YouTube, também das demais plataformas com o mesmo nome. Eu tenho uma pergunta em relação ao ano de 2020. O Botafogo, a gente sabe que tem um orçamento muito limitado. E nos primeiros anos, segundo o próprio Alexandre, o Botafogo terá uma dificuldade no mercado. Em contrapartida, a gente vê algumas equipes como o Inter e o Grêmio que cresceram muito em competitividade devido ao sócio torcedor. Neste estudo da Ernest Yang, existe uma quantidade mínima, um número mais ou menos estimado de quantos sócios torcedores o Botafogo precisaria ter para aumentar o seu orçamento para a temporada de 2020, precisamente. Um abraço para vocês e boa sorte neste trabalho que será muito complexo. Tiago Franklin, do canal TF. Quero saber de 2020 e de sócio torcedor. Sócio torcedor é um tema bem importante porque, dentre as receitas deste ano de 2019 que podem aumentar, podem reduzir um pouco os problemas financeiros para este ano e tornar o cenário um pouco mais fácil, um pouco menos difícil para essa transformação, é o sócio torcedor. Se a torcida se entusiasmar como tem se entusiasmado com essa virada, é aí que dá para melhorar e ajudar alguma coisa. Exato. Seria muito importante que o Botafogo conseguisse, já em 2019, uma mobilização da torcida e a forma mais rápida e mais fácil fazer isso através do sócio torcedor para gerar novas receitas. A gente precisa realmente mobilizar todos por essa causa, até porque a gente precisa de recursos para ajudar o clube a se manter na primeira divisão ao longo deste ano. A gente frisa sempre, esse processo é um processo que envolve muito dinheiro, mas ele só começa a partir de 1º de janeiro de 2020 se tudo der certo. A gente não tem como fazer, aplicar dinheiro ao clube nesse ano, seja porque não existe ainda a estrutura jurídica para ser feita isso, mas como quando o dinheiro é tão grande que nós precisamos para o começo do ano que vem, de que se existe algum dinheiro disponível na mão de investidores, a gente precisa deles dentro desse projeto, que é o projeto que vai resolver o problema esperamos de forma definitiva, não a gente ficar enxugando o gelo ao longo desse ano. Então, esse ano, vamos dizer assim, a torcida precisa ajudar. Ao máximo possível, a gente entende que normalmente a torcida condiciona o investimento sócio-torcedor à performance do time em campo, isso é uma situação normal em todos os clubes, mas eu entendo que o Botafogo passa um momento especial e que merece a mobilização de todos os influenciadores em prol dessa campanha. A partir de 2020, o que a gente tem visto historicamente? Claro, o Botafogo pode ser um caso diferente, mas, como eu disse, a torcida acaba se engajando ao projeto do sócio-torcedor ao longo do tempo. Não é uma coisa que assumiu uma gestão profissional, de um dia para o outro aparece mais 20, 30, 40 mil sócios-torcedores. Não é assim que nunca aconteceu dessa forma e a gente não está planejando que isso aconteça no Botafogo desse jeito. A gente entende que vai existir um conjunto de novas adesões, algo aí na casa de 10 a 15 mil, mas o crescimento maior disso vai se dar a longo prazo. Com o quê? Não só com a performance melhor do time, mas com algumas outras ações e algumas outras ideias que possam ser colocadas dentro do engenhão de como você poder não só trazer mais torcida, mas como você também tornar o sócio-torcedor mais relevante para que as pessoas se interessem em pagar aquele fixo mensal e não simplesmente pagar avulso o ticket de quando interessa no jogo do Botafogo. Então, esse é um processo que a gente entende que é longo e por isso, por entender que é longo, seja no sócio-torcedor como também vai ser longo na parte de patrocínio, porque, por exemplo, não é do dia para a noite só porque tem um grupo de investidores que vão aparecer diversos candidatos a patrocinador máster oferecendo 50 milhões na camisa. Esse é um processo de credibilidade que se constrói. É óbvio que no primeiro momento as pessoas vão... Vai existir talvez um maior apetite. A gente conta com isso de patrocínio como um maior apetite de material esportivo, como também melhora da performance da televisão por passar mais os jogos, melhora também da operação do engenheiro, tornar ele mais rentável. Então, a gente conta com isso, mas não dá para contar que isso vai dobrar a receita ou aumentar em 50% no primeiro ano. Então, o primeiro ano a gente está fazendo uma visão muito pé no chão e é por conta disso que nos primeiros três anos a gente está separando um dinheiro da capitalização para ajudar o time, para que ele realmente se afaste mais da situação da situação que ele está hoje de ser a quinta, quarta, menor folha do Brasil efetiva e realmente se posse mais no meio do investimento do clubes. Esse tom do seu discurso que eu acho bem interessante porque, veja, em todo esse podcast a gente já passou de 40 minutos, acho que já passou até de 50, a gente não falou nenhuma vez aqui em Chelsea, Manchester City, clubes que tinham proporções muito menores e aí chega um bilionário coloca um monte de dinheiro, é uma empresa, ele faz o aporte, contrata jogadores e aí as receitas crescem, enfim, a gente não está falando de transformar o Botafogo no Chelsea, a gente está falando de manter o Botafogo vivo, que são coisas bastante diferentes e esse realismo até me surpreende porque seria muito fácil num momento de crise como esse chegar alguém com uma solução da cartola e falar assim, não, a gente vai salvar o Botafogo, vai tornar o Botafogo uma potência, o Botafogo vai disputar por Libertadores e a gente vai ser campeão mundial até 2026, seria fácil vir com um discurso desse, não é essa a ideia, não é... não é essa a ideia, não é essa a ideia, nós vamos lá só conhecer